É, e a gente vai falar agora um pouquinho de um assunto que é sonho de muita família, que é ter um filho, mas nem sempre eles conseguem ter. E hoje a gente comemora o Dia Nacional da Adoção, mas pra falar um pouquinho mesmo dessa reflexão. E o Conselho Nacional de Justiça divulgou pela manhã um novo estudo com dados atualizados. De maio de 2015 a maio de 2020 desse ano, mais de 10 mil crianças e adolescentes foram adotados no país. 5.026 jovens estão disponíveis pra adoção e mais de 34 mil pais se inscreveram no banco de cadastro pra adotar. Os dados comprovam que, à medida que a idade aumenta, o número de adoções é menor. Nos últimos 10 anos, 51% das crianças adotadas tinham até 3 anos. Já acima de 12 anos, a média cai pra 6%. Pra gente falar um pouquinho sobre esse assunto, explicar como é que estão os processos de adoção durante a pandemia, eu converso agora via Skype com o promotor de justiça da Vara da Infância de Taubaté, Manuel Monteiro. Doutor, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Santa Receita. Muito boa tarde. É um prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Doutor, só pra gente começar. Esse período de pandemia, ele mudou um pouco esse processo de adoção? É, obviamente que não é como era antes. Os processos continuam andando. Demoramos um pouco pra nos adequar a essa nova realidade, essa realidade de todos à distância, mas os processos continuam andando. E agora até um pouco mais acelerados, na medida em que é muito necessário tirar o mais rápido possível crianças e adolescentes que estão em abrigos ou em situação de negligência que demandem uma proteção. Então, os processos continuam andando. E agora que, passado o primeiro mês, os primeiros 40 dias dessa pandemia, todos agora estão mais engrenados, vamos chamar assim, pra poder dar um ritmo mais acelerado aos processos. E o Sistema Nacional de Adoção, ele é eficiente? É, ele é eficiente. Ele já vem, ele vem num crescente, desde que foi implantado. Ele é muito rígido, as regras são muito rígidas, são pra serem observadas. Nós estamos muito, o Ministério Público está muito atento pras as regras do judiciário também. Então, as pessoas se cadastram, as crianças e adolescentes que estão disponíveis são lançados nesse cadastro e se tentam um encontro de informações, né? Pra saber, descobrir ali o casal que está interessado pra aquela criança que está disponível. E aí se promove o contato físico, o contato afetivo entre eles, pra ver se vai dar certo. E a gente vê, né, na conta, são 34 mil pais pra 5 mil crianças. Parece que a conta não fecha, mas existem algumas coisas que fazem com que esse processo demore. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso pra gente. Claro, pois não. É, na verdade, quando a gente está falando de adoção, a gente não está falando de matemática. Muitas coisas no entorno da adoção, né? Muitos casais imaginam aquilo que é o filho que desejam ter. Então, existe essa possibilidade de, na hora de me inscrever, enumerar aquilo que eu quero. Ah, eu quero uma criança branca ou eu quero uma criança negra até dois anos, até três anos. Então, muitos casais, vamos dizer assim, isso é compreensível, não é uma crítica, exageram nesses requisitos e acabam diminuindo a abrangência daquele seu interesse. Então, aquelas crianças para as quais eles se mostram disponíveis a adotar acabam não aparecendo tanto. E aí, com esse exagero de requisitos, existe essa discrepância entre dados. Muitos casais na fila e poucas crianças disponíveis. Então, na verdade, é isso que acontece. Há um descompasso entre aquilo que se pretende e aquilo que está disponibilizado, vamos chamar assim. E o processo em si demora, doutor? Demora quanto tempo? A gente sabe que tem um projeto-lei, né? Eu não sei se ainda já foi aprovado ou não, mas de que isso deveria demorar, sei lá, um ano para esse processo todo ser realizado. Mas como que acontece? Quanto tempo demora? Se isso também prejudica na idade das crianças? É muito prejudicial para crianças, especialmente na primeira infância, até os seis anos de idade, permanecer num abrigo. Por melhor que seja o abrigo, por melhor que seja esse acolhimento, ele não é uma casa. Há um rodízio de funcionários, então não há aquela figura materna ou paterna a qual a criança pode se prender ao longo do tempo. Aquela relação de afeto, ela é constantemente desafiada por esse rodízio, por aquela dinâmica do serviço, que é um serviço de acolhimento. Então, qualquer tempo que a criança passa num acolhimento é prejudicial a ela. O que o judiciário, o que o Ministério Público tenta fazer é acelerar o processo, respeitando as garantias das mães e dos pais, porque, obviamente, nós estamos ali tirando o filho de uma mãe, de um pai. Então, essa é uma medida muito drástica, uma medida que tem que ser feita com todo cuidado, com toda cautela, para respeitar os direitos de ser pai e mãe. Mas o Ministério Público sempre está muito atento acelerando o processo. Ou seja, se a mãe tem ali o prazo de dez dias para se defender, para apresentar uma impugnação ao pedido, se ela não o faz nos dez dias, logo no décimo primeiro, o Ministério Público já pede ao juiz que o processo tenha andamento. Para quê? Para que se verifique por que ela não respondeu, se efetivamente ela não quer responder, ou se a resposta dela é insuficiente para que ela volte, vamos dizer assim, a ser mãe. Então, nós estamos muito atentos a essa dinâmica para diminuir drasticamente o tempo de crianças e adolescentes em serviços de acolhimento. E quem quer adotar? O que deve fazer? Deve procurar a vara da infância e juventude, de seu domicílio, de seu local de residência, e se inscrever no cadastro de adotantes. Isso ele pode procurar o setor técnico, ou seja, os assistentes sociais ou psicólogos daquela vara da infância, daquele fórum, e ali se inscrever. E um processo rápido de análise de condições socioeconômicas e psicológicas para a adoção. Veja, a gente não se exclui quem é rico, quem é pobre, a avaliação socioeconômica não é nesse sentido. É apenas se você tem o mínimo para assegurar aquela criança que pode entrar no seu lar. O bem-estar daquela criança que pode entrar no seu lar. E o caráter psicológico é uma avaliação da sua capacidade de lidar com aquela expectativa de ser pai e mãe, não pela via biológica, mas pela via de adoção, e se você é hábil a lidar com isso. Nisso você é inscrito, você coloca as suas preferências, como eu disse agora há pouco, acerca do que você pretende adotar, e a hora que aparecer, você entra numa fila, a hora que chegar o seu momento e der aquele casamento da sua pretensão com aquilo que é disponível, você é chamado para ver se você quer exercer efetivamente aquele seu direito. Ou seja, às vezes a pessoa passa por alguma dificuldade na vida ou se separou, se divorciou, e ali não quer mais na hora que é chamado. Você não está obrigado a adotar. Você pode pular a sua vez, vamos chamar assim. Entendi. E as crianças que começam a ter a maioridade, para onde elas vão, o que acontece com elas? Hoje, se você tem adolescentes, falando de adolescentes até 18 anos, que estão no serviço de acolhimento, você já consegue traçar um prognóstico, ou seja, prever, de certa forma, se aquele adolescente vai ser reintegrado à sua família natural, ou se existe uma possibilidade dele ser adotado. Na medida em que você consegue trabalhar com esse cenário, o que você faz é projetar, planejar o futuro daquele adolescente. Então, se você não enxerga uma possibilidade de reintegrá-lo a uma família, obviamente que você já vai buscar, conferir a ele meios de subsistência, matriculá-lo em cursos, de repente, trabalhar com aprendizagem, para a hora que ele completar 18 anos e ele tiver que sair do serviço de acolhimento, ele possa ter uma remuneração para sobreviver. E, se ele não tiver onde morar, o município também pode, de certa forma, trabalhar com uma espécie de república ou casalar, onde ele vai permanecer o tempo que for necessário até que ele arrume o seu meio de subsistência própria. Então, você não sai do serviço de acolhimento para a rua, não existe isso. O município, de onde isso está acontecendo, tem obrigação de prover os meios necessários para aquele adolescente não ficar na rua, obviamente. E hoje a gente está falando do Dia Nacional da Adoção. Eu queria muito que o senhor falasse um pouquinho da experiência que o senhor tem nos processos, até de provavelmente pais que devem consultá-lo para saber um pouquinho sobre esse processo, que a gente fala muito que é um ato de amor. E eu queria que o senhor desse um conselho para os pais que querem adotar, que pensam em adotar. É muito providencial esse encontro nosso nesse Dia Nacional da Adoção, realmente. Eu agradeço a sua oportunidade, ao programa, a você. E digo o seguinte, primeiro, saber se é isso que você quer. Você só pode saber se você conhecer mais de perto. Então, procure a vara da infância, procure fazer uma visita, de repente, no serviço de acolhimento, verificar se isso é possível, dependendo do local, é possível, para ver se aquilo te toca realmente, toca seu coração. Se isso tocar seu coração, vai ser o caminho que você vai escolher. Porque, na verdade, às vezes não é o caminho que você, pai, mãe, adotante, escolhe. É muito engraçado, porque eu ouço esses relatos de pais e mães que foram ao acolhimento, ao abrigo, e as crianças olharam para aquelas pessoas de maneira diferente. E no final da história, quem escolheu quem? Sabe quem escolheu? Quem escolheu foi a criança que escolheu o pai, não foi o pai que escolheu a criança. Então, eu acho que esse momento de você ir lá, respirar esse ar do acolhimento, sentir esse sofrimento que essas crianças e adolescentes passam, ainda que estejam bem seguros, bem postos naquele abrigo, sentir esse ambiente é algo que vai definitivamente indicar se você é apto ou não a fazer essa adoção. Muito obrigada por hoje. Obrigada por conversar com a gente nesse dia tão importante, esclarecer as nossas dúvidas. Espero tê-lo mais, mais vezes aqui no nosso programa. Muito obrigada. Será um prazer. Muito obrigado a vocês pelo convite.